Rapaziada, beleza? Aqui tá falando aqui o Konan com mais um videozinho pra vocês, nesse vídeo aqui vai ser sobre um assunto bem polêmico, que é sobre os tomos de coleta, vou dar minha opinião aqui e como vai funcionar os tomos, como que eu acho que vai funcionar, porque eu ainda não tenho 100% de certeza e até alguns criadores de conteúdo também não tem ainda a certeza como vai funcionar e tal, então vou dar minha opinião sobre os dois lados, das duas formas que pode acontecer, né? E eu vou estar testando com vocês na prática aqui, né? Eu acabei conseguindo o tomo de minerador e vou explicar como que você vai conseguir seu tomo de coleta, né? Mas antes do vídeo começar aqui oficialmente, né? Dá aquele likezão aí no vídeo, comenta alguma coisa, alguma sugestão de vídeo aí, se inscreva, se não se esqueça, tá ok? Porque eu posto vídeos todos os dias aqui no canal de Albi Online, então pode conferir, todos os dias aqui tá tendo vídeo e todos os tipos de conteúdo, tanto de coleta PVP, DG, ajuda pra novato, dicas, como fazer dinheiro, etc, tá bom? Então, rapaziada, então vamos pro vídeo agora, vamos pro que interessa, né rapaziada? Bem, como vocês sabem, chegaram aqui os tomos de coleta, né? Já tem vídeo no YouTube aí bastante, né? Explicando, acontecendo, mas eu ainda tô na dúvida se realmente vai upar o spec ou a coleta em si, porque eu já tô T8 em tudo, então eu não sei como vai funcionar oficialmente, né? Eu tentei conversar ali no Discord aqui do pessoal que eu tenho acesso do álbum, e mano, acho que eu vou ali, não lembro agora, foi pra mim que talvez seja fama de UPI mesmo, tá? Você pegar T6 aqui, T7 e usar o Tome e ganhar uma fama a mais, né? No caso, acho que é 1 milhão e 200k pra poder upar pro T8, mas lógico, dá pra evitar esse caminho com os 20%, rapaziada. Então vamos lá, isso aqui vai afetar a coleta? Não, não vai afetar tanta coleta assim, pela questão, mano, tá passando o carro aqui, pela questão, mano, porque tipo assim, pra você ser coletor, tô até me enrolando, pra você ser coletor, você tem que simplesmente ter paciência pra coletar, mano. Se você for um player que não tem paciência, que não se dedica ao assunto, não adianta você querer comprar tomo pra tentar aumentar a spec, porque é muita, muita fama e é muito dinheiro. Vou mostrar pra vocês aqui, né? Eu tenho um tomozinho T6, eu vou usar ele aqui, eu consegui ele. Como que eu consegui esse tomo? Simplesmente você vai conseguir coletando os material, tanto fibra, tanto pelego, etc. Não dropa no chão, ele vem direto pro inventário, então mantenha seu inventário vazio, pra... vazio não, mantenha seu inventário com... Ó, por mais um slot, dois slots, pra poder tá recebendo seu tomozinho de coleta e não tá perdendo ele, rapaziada. Bem, como vocês podem ver aqui, ó, tá escrito aqui, ó, ganho 2.500 de fama de coleta pelo seu domínio de minerador mestre. No caso, esse meu domínio aqui seria o T6 de minerador mestre. Atualmente o T6 meu tá bem baixinho, ele tá nível 16, né? O que eu tô mais especado aqui do T6 é a pedra, o machado e o pelego, né? O pelego é a minha principal coleta, é o pelego, é o que eu mais gosto de fazer, né? E tal, então, se eu for vir aqui, eu vou tá usando esse 1 ponto aqui, pra tá especando pro nível 17, né? O minerador. E se for pra ver, mano, o meu T5 tá 12.000 pontos. Então, aqui tá 12.000 pontos, 144, e aqui em cima tá 0. Então, se eu usar esse tomo aqui, automaticamente eu vou ter que ganhar 2.500 pontos. Vamos ver se vai ganhar ou no T5 e no T6, né? Ou vai ser só em um mesmo. Então, eu vou tá usando aqui agora o tomo, 500k, né? Ó, 2.500 de fama, acabei recebendo aqui. Eu vou olhar o T5 aqui, ó, o T5 não recebeu fama. E o T6 sim, né? Recebeu a fama. Mas vocês podem ver, mano, que é muita pouca fama 2.500 pra 22.000, mano. Isso porque tá nível 17. Com o tempo vai aumentando, né? Vocês podem ver que não ganhou fama aqui em cima também. Era menor, era menor, tá? Pô, é a mesma coisa. E nem no T8, né? Porque aí eu teria pegado quase 20% aqui. E, rapaziada, então vocês podem ver, mano, que pelo menos pra quem é full T8, isso aqui vai aumentar só o spec da coleta nos blows. Então, se for um tomo tier 6, vai upar de um tier 6, tá ligado? Se for um tomo tier 5, vai upar de um tier 5. É bem difícil de tropar esses tomos, caso vocês não saibam. É bem difícil mesmo. Então, eu acho que o valor vai tá alto ainda. Não vai ser uma coisa que os coletores mesmo não vão vender à toa. Eu não acho que o coletor vai chegar ali e zaralhar, né? E igual eu falei, rapaziada, eu acho que isso não vai influenciar tanto no valor da coleta. Pela questão, rapaziada, você pode ser T8 em tudo. Você pode, sei lá, mano, chegar no T8 lá. Logicamente, se você chegar no T8 em tudo, parabéns. Você teve uma dedicação do caramba. Você realmente gosta de fazer isso. Então, eu acho que quem é coletor de T8 em tudo, vai continuar coletando de boa. E quem quiser comprar tomo, velho, achando que a vida é fácil do coletor, que é só chegar na Black e sair coletando. E aí, se foda-se, mano. Tá super errado. Você tá com uma visão muito diferente do jogo. Eu vou deixar algumas cenas aí também. Deixei algumas cenas aí pra vocês verem o coletor e tal. E o que pode acontecer durante a coleta, rapaziada. Eu vou estar vindo aqui agora pro Martlock, no caso, pro portal. Vou estar mostrando meus baús aqui. E vou estar explicando um pouco de cada baú, né? Pra vocês. Não que tenha tanta importância, mas eu vou explicar pra vocês umas coisas aqui. Rapaziada. Esse aqui é meu baú de coleta, por enquanto. Ele tá mais vazio do que antes, por causa que eu já refini algumas coisas. Tem coisas que tá em TETFOR, coisas que tá em Martlock. E, mano, tem baú aqui, ó. Ó, pode ver que tem 15M de fama, 26M de fama, 8M de fama, quase 9. Aqui, 9 também. Rapaziada, tem item aqui, como esses casacos inferiores aqui, rapaziada. Foi tudo conquistado em PVP que eu fiz, mano. Em Gank, tá ligado? Que eu fiz com o meu setzinho aqui, tá ligado? Então, tipo assim, coletor hoje em dia, mano. Além de coletar os... Além de coletar os recursos do mapa, também tem que coletar pessoas, né? Pra você tá lutando por spot. Então, rapaziada, e como isso não vai afetar tanto a coleta? Mano, quem coleta sabe, você tem que ter uma paciência do caramba e uma dedicação, cara. Não adianta, eu acho que não vai influenciar em nada esse estômago. Logicamente, quem é coletor, né? Mesmo, coletor mesmo, vai tacar o... Ah, não quero dizer uma palavra aqui, mas vai nem ligar, né? Vai nem ligar. E eu tô muito menos ligando pra isso, tá ligado? Eu tô ligando pouco pra isso. Pela questão que eu tipo, mano, igual eu falei, eu sou coletor, eu sei qual que é a sofrência de estar aqui, tá ligado? De estar especando, de estar no dia a dia ali. Tem muita gente que vai, com a ilusão, achando que vai ficar super rico coletando, que é a coisa mais fácil do mundo, mas não é, rapaziada. Não é fácil coletar. Simplesmente, mano, tem muito gank. Se você não tiver a cabeça fria em questão de tomar um gank e poder comprar todas as coisas de novo, mano, você vai simplesmente tiltar e vai parar de coletar e vai querer virar um gank e vai voltar pra suas DG. Então, mano, entenda isso. Como de resultir, tem um título aqui no jogo que define isso aí perfeitamente, né? Tem um titulozinho aqui no jogo aqui, ó. Que eu acho que eu não vou achar ele agora, mas... Aqui, ó, coletor... Não, isso aqui não, pera aí. Vou baixar pra vocês, porque esse título é muito legal. E resume muito a vida do coletor, cara. Eu adoraria achar ele aqui, mas eu acho que não vou conseguir achar. Achei aqui, ó. Ó, colete um milhão de fama em recursos, cara. Aí tem aqui, coletar não é um jogo, é uma guerra. Literalmente é uma guerra, mano. É a procura de recursos e tal, é uma guerra. Você tem que andar por muitos mapas. Você não pode ficar parado apenas em um aí, tipo, esperando que vai sair muita coisa, tá ligado? Então, rapaziada, como eu disse, não vai influenciar em nada. Quem é coletor aí vai ficar coletando de boa. Esse estomuzinho veio aí pra ajudar um pessoal mais novato. E, mano, logicamente, quer virar coletor vira, mas saiba de uma coisa. É muito perigoso. Logicamente, hoje em dia não tá mais fácil pela questão do recalco. Mas não é fácil ficar vindo aqui, mano, nos mapas, tipo, Tier 8 de Cloyster. É, ou até mesmo, mano, deixa eu ver um mapa aqui pra vocês. De vir aqui no Sandmoth, ah, sei lá, vou passar porcaria. É, ou até mesmo aqui, ó, no, nesse mapa aqui, tá ligado? Monastery, alguma coisa assim. Mano, não é fácil coletar em mapa Tier 8. Como PD mesmo, é muito difícil, é muito gank. E, mano, igual eu falei, mano, eu, minha opinião é essa. Se eu tomo, for, pra upar o nível da coleta do cara, beleza, parabéns. Compra aí, à vontade. Se eu for vender isso aqui, eu vou vender por 3 milhão cada tomo. E eu não quero dinheiro disso aqui. E, logicamente, não é porque eu não quero que a pessoa não colete. Eu quero que a pessoa consiga, na raça, né, igual todo mundo conseguiu. Mas eu não acho ruim de ter esses tom, eu acho bom, né, pra quem quer começar a coletar. E se realmente for upar o nível, né, se você, se não for só o spec, upar o nível, eu acho que vai ser, tipo assim, normal. Porque gastar dinheiro, gasta, mas, né, é isso. Eu vou parar, tô me perdendo já aqui. Então, rapaziada, a minha opinião definitiva agora é. Se eu for só pra upar spec, ok, entendo, concordo. Mas se for pra upar nível, também entendo, também concordo. Por quê? Eu vou concordar com as duas. Porque eu acho que, digo assim, rapaziada, tem gente que não tem tempo pra jogar, igual muita gente tem. Então, talvez comprar seja uma solução, né, pra tá fazendo conteúdo dela ali com os amigos dela e tal. Mas, igual, quem virou o T8 fica um pouco chateado com isso, se realmente for upar o nível com o tomo. Mas eu entendo, igual eu disse num vídeo passado aí, em visão da empresa, eles querem mais player na Black, eles querem mais player pra cada profissão. E, igual eu disse, eu acho que não vai desvalorizar a coleta, né, por causa de tomo, ok? Então, fica despreocupado aí. Quem tá coletando, pode continuar coletando de boa. Porque se você parar de coletar agora, velho, a coleta só vai aumentar. E quem, tipo assim, quanto menos gente coletando, né, mais valoriza. Porque vai ter menos recurso. Então, rapaziada, é isso o vídeo, eu acho. Acho que deu pra entender. Qualquer dúvida, comenta alguma coisa aí. Então, rapaziada, já deu o likezão aí, né? Comenta alguma coisa, igual eu disse agora. Se inscreve no canal. Acho que deu pra entender minha opinião sobre tudo. Valeu, falou e fui. Valeu, falou e foi.